Olá pessoal tudo na paz boa tarde para todos é nesse momento aí você que não se inscreveu nosso canal pode estar se inscrevendo aí só na ativa deixando seu like tá é clica aí no nosso sino das notificações compartilha nosso trabalho e hoje eu vou estar trazendo aí um vídeo do Iversor Senoidal né do nosso amigo aí Carlos Alberto né da cidade de João Pessoa Valentino de Figueiredo Paraíba né ele montou o próprio Iversor dele a gente participou aí para ajudar nosso parceiro aqui né para ele montar o seu Iversor resumindo está funcionando você vai estar visualizando o vídeo dele agora na residência dele tudo funcionando tá é está funcionando de primeira então você que não se inscreveu se inscreve aí deixa o seu like e o joinha beleza então veja aí o vídeo do nosso amigo Carlos Alberto beleza E aí 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 E aqui está o o a placa do Iversor em seu Antônio e 3.000 óleo sendo senoidal pura funcionando corretamente segurando o televisor o ventilador e a geladeira sabe o que tá ligado aqui no momento e aquele e aqui o inversorzinho atrás aqui vai com a ajuda dos meus amigos seu Mangaba lá da eleição também com a ajuda do meu amigo só nativa tá o amigo chamado Sérgio graças a ele consegui terminar o projeto e com a ajuda também do Mangaba viu aqui tá mostrando aqui o consumo que olha cada um cada um não posso consumir as baterias baterias estão ligadas em série que não tiveram cabeça estão ligadas em série e aí a gente tá mostrando o consumo tá ligado aqui na energia solar a gente tá mostrando aí o consumo você tem um uma coisa quando é aqui é só é que essa hora aí começou os nós começaram é que eu tô ali com a importantão é que tá fazendo a nuvem mas esse aqui já passando a novo bem tá mostrando aí tá tudo ok, funcionando a geladeira, tá, a geladeira tá funcionando, tá ligada, gelando direitinho, já faz alguns minutos que eu liguei, tá tudo funcionando correto, obrigado aí gente, pessoal da Sao Nativa e meu amigo Mangaba, viu, valeu mesmo a dica aí, as dicas, ajuda de peças e muitas coisas que me ajudaram aí, muito bom, tá pra vocês, gente. Fique surpreso.